Na quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião é apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Pode continuar alguma coisa? Isso aqui não. Nós vamos suspender a reunião por algum tempo, para depois voltarmos. Obrigada. 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 Verifica a ausência de coro e nessas circunstâncias, conforme o regimento interno, encerramos a nossa reunião. Obrigada pelo Zé Reis, a Laura, mas não é possível exatamente continuar a reunião. Então, estão encerrados os nossos trabalhos.